Chão, Mirma! Fala, pessoal! Muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2023. E lembrando ali, na sexta-feira o Ibov fechou em queda de 0,53, nasce em 18.757 pontos. Pressionado pelo cenário externo, embora na semana tenha avançado quase 3, e no ano esteja em alta de 8,2%. Lá nos Estados Unidos, na sexta, a Dow Jones e a Sampinasa, que recuaram respectivamente 0,83, 1,22 e 1,56, sendo que, por lá, os investidores seguem avaliando os últimos dados macroeconômicos que vieram omissos. E, por aqui, o Ibov encerrou a sequência, portanto, de quatro pregões consecutivos de ganhos. A alta dos juros acabou pressionando empresas de consumo interno, principalmente o setor de varejo, apesar do dado divulgado pelo IBGE sugerir vendas mais fortes do que o esperado. E, no destaque de queda, novamente via, recuou quase 16% na seção, ainda refletindo aquela precificação abaixo das expectativas do seu follow-on de quinta, Carrefour caiu 7%, também com a ajuda do corte do pessoal da XP, Magalu recuando 3,88 e o dólar ficou em 4,87. E aí, entrando em coisas interessantes para a gente observar, é o seguinte, o petróleo não para de subir, temos até hoje mais uma sessão, já já eu passo para vocês essa contação, e cada vez mais uma preocupação de até onde isso pode ir. Um outro fator de preocupação atualmente é o chamado shutdown, ou paralisação do governo dos Estados Unidos, pela falta de aprovação de lei. A Capital Economics afirma no relatório que está aumentando o risco de uma paralisação do governo federal, por falta dessa aprovação das leis orçamentárias no Congresso, mas pela proximidade das eleições, eles acreditam que isso não se torne uma catástrofe adiante. O que tem sido uma catástrofe é a inflação na Argentina, e por conta disso, o secretário de Política Econômica, Gabriel Rubstein, anunciou nessa sexta-feira que o país passou a divulgar o avanço da inflação de maneira semanal. Segundo ele, na primeira semana de setembro, a inflação argentina subiu 2,1% em relação à última semana de agosto. E esse anúncio aconteceu após o INDEC divulgar a inflação de agosto, que registrou uma elevação de 12,4% sobre a inflação de julho, o que é o maior nível de evolução dos últimos 32 anos. Sobre a abertura da sessão de hoje, os índices futuros dos Estados Unidos amanhecem no campo positivo, enquanto mercados europeus e asiáticos operam majoritariamente no vermelho nessa segunda, numa semana que será marcada por decisões de políticas monetárias nas principais economias do mundo. Então a gente tem decisão acontecendo, tanto no BOJ quanto no PBOC, o Banco do Japão e o Banco da China, super importante ficar de olho nisso, porque pode fazer preço sim. No Banco da China, decisão de empréstimos para 1,5 anos no fim da noite de amanhã e no Japão, às 8h30 da noite da quinta-feira. Na Europa, atenção para o Reino Unido, que também tem decisão de política monetária. É importante a gente notar, porque teve ajuste no Banco Central Europeu, então quarta-feira a gente deve ver aqui um dado de inflação saindo no Reino Unido um dia antes do Bank of England trazer sua decisão de política monetária. Já nos Estados Unidos, a gente vai ter a decisão de juros do FED, que sai na quarta-feira às 15h, super quarta, por sinal, aqui no Brasil tem Copom às 18h30. Então a gente já meio que sabe o que vai sair dessas duas reuniões, o mais importante vai ser ver se aqui tem algum espaço para crescimento no nível de corte, o que é improvável, e nos Estados Unidos o que o Powell vai trazer de novidade na sua declaração às 15h30. Sobre os números da abertura da Odeon, da Sampin e Nasdaq, respectivamente subindo, 009, 007 e 002, abertura fraca, como eu já citei, mas ainda em alta. Se a gente olhar para a Europa, a gente tem a Alemanha caindo 0,7, França 0,9, Reino Unido 0,28, Eurostock 0,75 na abertura legal. O Brent em alta de 0,57 a 94 dólares e quase 50 cents nesse momento. Minério de ferro caiu em Dalian 0,17 a 119 dólares e 51 cents. E as criptos avançam razoavelmente bem. Nas últimas 24 horas, o Bitcoin subindo 1,17, o Ethereum 0,29, mas o Bitcoin ultrapassou novamente os 27 mil dólares. O Ethereum segue brigando ali nos 1.650. No noticiário do dia, atenção a alguns fatores. O primeiro deles é o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o governo brasileiro concluiu a primeira apresentação a investidores, ou roadshow, da emissão de títulos de dívida sustentáveis, os chamados Green Bonds do Brasil, que vai estrear nesse tipo de captação. Notícia que nós temos por aí circulando é que o governo deseja levantar mais ou menos 2 bilhões de dólares. Esse movimento pode ocorrer até novembro desse ano. Segunda notícia é que a Vivo anunciou que a Anatel aprovou o pedido que ela havia feito em fevereiro de uma redução de capital de até 5 bilhões de reais. E o movimento vai permitir à operadora de telecom aumentar sua distribuição de dividendos aos acionistas no momento em que seu lucro líquido está pressionado, mas sua geração de caixa continua robusta. A Vivo tem como política pagar 100% do seu lucro em dividendos, mas atualmente o lucro está sofrendo basicamente por dois motivos, um custo de capital maior, dado o nível da Selic, e o impacto da compra dos ativos da Oi, que trouxe um custo com leasing maior para o balanço. Então agora talvez a gente veja com essa redução de capital, a Vivo aumentando seu payout para cerca de 150% do lucro líquido. Por fim, o Ministério da Fazenda, por meio da Receita Federal, informou na sexta-feira que recebeu mais dois pedidos de adesão ao programa Remessa Conforme, dessa vez da Amazon e da Shopee. Essa é aquela forma para que o programa que tenta conter a sonegação de impostos, o governo conceda a isenção de imposto de importação nas compras de até 50 dólares para varejistas internacionais que cobrarem os tributos de forma antecipada no momento em que o produto é adquirido. Lembrando que o benefício não se estende ao ICMS, que é estadual, e passou a ter uma alíquota padrão de 17% nesse tipo de operação. Fechado? Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.